O Futebol Clube do Porto ou noutro sítio qualquer, não, penso que amanhã ou hoje tenho que trabalhar para poder um dia chegar lá. Aos 16 anos o futebol é a atividade mais importante na vida de Sérgio, mas há coisas que não podem ser esquecidas. Eu estudo num curso profissional de gestão de esportivo, também tenho a ajuda lá dos psicólogos do Futebol Clube do Porto que me ajudam bastante e assim consigo associar as duas coisas. Contudo, Sérgio não tem dúvidas em relação ao que vai fazer no futuro. Acabar o 12º, mas querem ser jogador de futebol. Esta temporada, o médio dos juvenis do Futebol Clube do Porto até já foi convocado por Josualdo Ferreira para o jogo da Taça da Liga em Alvalade de frente ao Sporting. É sempre bom estar no meio deles, mesmo que não se jogue, estar naquele ambiente faz-nos crescer. Estamos sempre com pessoas mais adultas, com muita experiência de futebol, muita mais idade do que eu e é sempre bom. Numa posição com muita concorrência, Sérgio destaca um médio que lhe enche as medidas. Quando vou treinar a equipa principal, tento sempre olhar para os jogadores da minha posição, mas o Xavi é uma referência. É o bastante. Relativamente aos jogadores da sua idade, o jovem internacional sub-17 prefere não arriscar um palpite em quem poderá ser o próximo grande talento do futebol português. Todos os que estão aqui na seleção são um potencial promissor, são promissores para o futebol português e internacional. Os que vêm cá é porque têm valor, são os melhores nacionais. E a partir daí, se continuarem a trabalhar e evoluir cada vez mais, acho que a maior parte deles podem chegar lá. Sérgio Oliveira sabe que o caminho para chegar aos grandes palcos do futebol mundial ainda é longo. Por isso, opta por uma atitude modesta quando questionado sobre o seu futuro. Acho que é necessário ter sempre os pés bem assentos na terra, nunca querer mais do que aquilo que eu posso alcançar. E com o tempo, foi de chegar lá. Os treinadores da seleção e do futebol clube do Porto têm apostado no médio que gosta de jogar na posição 6. Agora o trabalho tem que conviver com o talento, para que Sérgio possa um dia atingir os seus objetivos no clube e ser internacional lá por Portugal.